Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Estamos aqui para apresentar a meta da aula 30 e 7 do Personal Coach da PRF. Gente, isso aqui é uma metodologia que tem que ser uma aula por vez. Não pule aulas. Ah, eu não gosto de professor tal, não gosto do assunto tal. Não tem jeito, cara. Sabe por que não tem jeito? Concursos é vencer paixões. Mesmo aquele assunto, aquele cara que você não gosta, você tem que estudar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não tem jeito, cara. Essa é a fábula dos vencedores dos concursos públicos. Então, aula aí, dia 26 de fevereiro, aula 37. Matemática, Darmaceno, progressões aritméticas. Cara, quero bater uma real para vocês, meu. Negócio seguinte, ó. Negócio seguinte. O professor Darmaceno está gravando dois cursos conosco. O professor Darmaceno, o professor Vinícius e o professor Cato Júnior. Cada um está gravando dois cursos conosco. Um curso 100% focado na Banca do SESP e outro curso 100% focado na Banca da FCC. Vocês terão acesso às duas aulas. O professor Darmaceno já começou a gravar, ele terminou da FCC. Semana passada já gravou, iniciou as gravações da Banca do SESP. Banca do SESP. Legal, gente? Então, vocês vão ter acesso aí full time, tanto das aulas do professor Vinícius, do professor Darmaceno e do professor Cato Júnior, da Banca do SESP e da Banca da FCC. O que significa isso? Especialização. Gente, isso aqui é um site 100% focado em concurso público e nós realmente preocupamos com o aprendizado do aluno. Por isso que nós estamos fazendo essas gravações específicas do SESP e da FCC. Darmaceno, progressão exalitimétrica, chamado de PA, 84 minutos. Vamos aqui fazer o encerramento. Olha que frase, cara. As vezes a gente se pergunta, poxa, por que para mim as coisas não dão certo? Ah, quando acontece eu não estou preparado. Sabe por quê? Olha só. Tudo tem a hora certa de acontecer. Na maioria das vezes, aquilo que você mais deseja, só vai acontecer quando você menos esperar. esperar. Olha só, gente. Quanto menos esperar. Tudo tem a hora. Então, se não aconteceu tal coisa na sua vida, não se culpe, não se fique, não sofra com isso. Coloque na cabeça o seguinte, que não era para acontecer, que quando for sua vez, ela virá com força. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.